Como árvores e pássaros, assim são pais e filhos. É no ninho. Nas árvores, os filhos recebem o primeiro alimento, o primeiro afeto. Aprendem que ali estão seguros. Mas um dia precisarão voar, encontrar outros pássaros, outras árvores, voar sobre a brisa dos ventos. Mas quando a tempestade vier, precisam saber que a árvore que lhes deu a vida, estará ali. Criamos os filhos para voar, mas precisamos ser porto seguro para eles voltarem. Nós somos a FOP, a maior organização pré-militar do Brasil. Não somos pássaros, nem árvores. Somos um lindo jardim, pronto para receber o seu filho, e ajudá-lo a realizar todos os seus sonhos. Descobrir seus talentos, fazer amizades, espalhar sementes. Mas nosso maior ensinamento, é que a família é a base de tudo, é o porto seguro, a árvore da vida.